Jogo de tabuleiros de Resident Evil, mod de GTA que te leva pra Londres, e mais sobre o mod Zombies de Call of Duty. Tudo isso agora e muito mais num resumo deste fim de semana do Central Point. Para os gamers de longa data, fiquem atentos que a nostalgia vai bater forte, pois o 8-Beatle revelou que os controles SN30 Pro e o SF30 Pro, que tem um par de analógicos moderninhos, tem uma data para lançarem, que é dia 10 de dezembro. E para quem não sabe, além do visualzinho retrô, ele é compatível com aparelhos Android, PC e Mac. Não é uma belezinha? Se lembram que comentamos aqui no canal sobre um jogo de tabuleiro de Resident Evil? Pois é, ele acabou de ganhar algumas imagens de testes de miniaturas, dados, cards de personagens e muito mais. A jogabilidade é um mistério dos grandes, mas não dá pra negar que o projeto está tomando uma forma muito legal. A Steamforged informou que as distribuições no Kickstarter começam no dia 25 de setembro, o que provavelmente trará mais notícias do jogo na data. Essa é para quem gosta de games de terror. Já ouviu falar em Remote Red Tormented Thoughters? Bom, se não, fique sabendo que caso você seja a parcela de viúvos da franquia Clock Tower, alegre-se, pois é bem provável que esse jogo vá fazer seu tipo. Remote Red abordará elementos de stealth com horror psicológico, e está bem próximo de ser lançado apesar de não ter uma data específica. Com muita tensão e exploração, puzzles e elementos clássicos de games de terror, parece ser uma boa pedida para ficar de olho. Beyond Goody Nível 2 vem caminhando a passos lentos para ser revelado ao público, mas pouco a pouco uma informação ou outra acaba saindo. Dessa vez o artista Michael Wanchett divulgou em sua conta no Instagram uma das novas artes do game que é um pandinha meio punk. Ou não, né? Difícil saber. Obviamente o jogo ainda está um bocado de longe de ser lançado, mas é bom ver as novidades saindo para acelerar os nossos coraçõezinhos ansiosos. Esse jogo vai ser muito furry, certeza absoluta. Já comentamos que o World of Warcraft está juntando arrecadações com a venda na mascote Sombra para doar as vítimas dos desastres naturais, e parece que Final Fantasy XIV também está entrando nessa onda de gentileza. Um grupo de jogadores se juntou para arrecadar dinheiro e ajudar as vítimas, tendo conseguido mais de 21 mil dólares em quantia, que a princípio tinha como meta apenas mil dólares com uma marcha através de Eorzea, com a personagem da raça Lalafell, transmitida ao vivo. A quantia foi doada para o Direct Relief, organização de caridade focada em assistência médica. Um saudoso parabéns pela iniciativa e também pelos ganhos para a caridade. QGTA tem seus mods para personalização, e isso todos estão carecas de saber. Agora, já pensou em ter o game se passando em Londres? O modder Kyron Merilis está trabalhando em um projeto que não será apenas skins, mas sim muito material e com uma roupagem e cultura toda britânica. O projeto é bem grande e até o momento já tem alguns materiais prontos como veículos, hospitais e alguns lugares. E aí, o que achariam de se aventurar pelas ruas de Londres? Com certeza eu iria curtir muito! Call of Duty possui uma legião de fãs bem fiéis, principalmente para o seu modo Zombies, que tem uma proposta mais arcade para quem curte explodir umas cabeças de mortos vivos. Pois bem, fique sabendo que o modo Zombies em Call of Duty World War 2 será um pouco mais que isso. A Sledgehammer tem uma intenção de fornecer uma experiência mais robusta, com muito mais enfoque no cooperativo, tendo muitos desenvolvedores de Dead Space envolvidos. Segundo as informações da empresa, será uma experiência terrorizante, com ambientes bem grotescos, como esgotos com sangue, além de diversos tipos de zumbi. E aí, ansiosos para achitar uns traseiros mortos-vivos nazistas? Eu certamente estou! Pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link que está na descrição deste vídeo. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Tchau! 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 Tchau!